Fala galera! Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco sobre a interface do software editor Boston Studio para o Katana MK2. Se você ainda não é inscrito no canal da BOSS, se inscreve no canal, deixe um like no vídeo, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos aqui no canal, tá bom? Bom, para começar do lado esquerdo aqui nós temos os presets, as memórias, nós estamos na tela editor. Nessa tela editor nós temos o modo panel, que é a memória que respeita os ajustes dos knobs como eles estão no momento, a posição dos knobs. Aqui nós temos banco A, dois timbres e banco B mais dois timbres. Nesse caso estou usando o Katana 50, se você estiver usando o Katana 100, são oito memórias divididas em dois bancos também. Aqui na parte superior nós temos a edição do amplificador do preamp, você vai escolher o tipo de preamp com a variação como uma opção agora no Katana MK2. Equalizador, a parte dos efeitos. Na tela do meio você vai ter como escolher os efeitos por categoria. Chain, você escolhe a posição dos efeitos na cadeia e aqui os efeitos para você editar. Na parte Librarian, nós temos a seção onde você vai salvar os seus timbres e fazer backup no software, ou importar novos sons do computador para o seu Katana. Na aba Tony Central, se você estiver conectado na internet, você vai acessar timbres prontos feitos por guitarristas famosos e pode baixar também no seu Katana. Aqui são os pacotes de timbres, no caso aqui, tal do Rafael Bittencourt. E na aba System, nessa última sessão, você tem os ajustes de sistema do Katana que eu vou mostrar num próximo vídeo. Então é isso galera, se você curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!